Minha alma, Senhor, a Ti vem buscar No Espírito orando, Te quero encontrar No Espírito orando, Te quero encontrar Silente, muito inquieta, Te espera a minha alma E Deus, pois, Te fala em meio à calma E Deus, pois, Te fala em meio à calma Assim dizem, clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes Jeremias 33, 3 E Deus prometeu que contigo estará No que lhe clamares, também proverá No que lhe clamares, também proverá No que lhe clamares, também proverá No que lhe clamares, também proverá